Para ti faço esta canção Tantos anos que tocaste A banda representaste Com toda a dedicação Mas hoje chegou a hora E por ti a gente chora Como água no coração Adeus, adeus Por ti eu canto Adeus, adeus Eu gritarei Adeus, adeus Saudade Adeus, adeus Para a eternidade Companheiros dos meus passos Cumprimentos e abraços Recordo com alegria Os amigos que criaste A eles maravilhaste Com a tua simpatia Tantos anos que tocaste A banda representaste Com toda a dedicação Mas hoje chegou a hora E por ti a gente chora E por ti a gente chora Como água no coração Adeus, adeus Por ti eu canto Adeus, adeus Eu gritarei Eu gritarei Adeus, adeus Saudade Adeus, adeus Para a eternidade Adeus, adeus Adeus, adeus Saudade Eu gritarei Adeus, adeus Saudade Adeus Adeus Para a eternidade